Tá chorando por quê Se você tem um Deus Que cuida de você E jamais te esqueceu Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Que Ele está cuidando Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Lembrar de onde você veio E aonde que você chegou Lembrar de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E onde colocar as mãos Eu vou abençoar Eu vou abençoar Não chores Quem cuida de você não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chores Não chores Quem cuida de você não dorme Quem cuida de você não dorme Não chores Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Que tudo vai passar